Governo aprova o projeto de decreto-lei regime e promoção baseia na antiguidade pessoal e carreiras administração pública. E a reunião do Conselho-Ministro Quartanen, Governo aprova o projeto de decreto-lei, deve apresentar o seu ministro-presidente do Conselho-Ministro, Agil Pereira, e o seu presidente da Comissão de Função Pública, Agostinho Letencio de Deus, relacionado ao regime e promoção baseia na antiguidade pessoal e carreiras administração pública. A iniciativa é o objetivo de garantir a progresso da carreira baseada, que conseguem alcançar promoção baseia na mérito e na antiguidade pessoal e carreiras administração pública, e na verdade, o regime baseia na antiguidade, a avaliação desempenho, idade, formação profissional, prestação serviço e áreas remotas, comportamento diagnóstico, asiduidade, diploma e definição de promoção da antiguidade, se acontece na antiguidade, se hala o concurso interno e regula a Comissão de Função Pública, deve determinar a vaga será disponível para cada grau na categoria profissional. O regime de promoção da antiguidade foi a condição adequada para preparar a reforma. O regime é funcionário, funcionário público. Agora, discussamos a larga para ser neutro. Existe funcionário casual, funcionário contratado, porque desempenho o serviço da antiguidade financeira as investidências, o agente funcionário público e o funcionário público. A observação dele no final, temos alguma dúvida, testa política e administração durante, depois seja contratado, mas não aconteceu a estatuto. nunca sai. E o Sernay Roto, a Comissão de Função Pública, apresenta pacote de reforma que inclui a questão do Sernay. O pacote de reforma não é, mas então começa a dar uma prova. E a resolução do governo apresenta ali, autorizando a Comissão de Função Pública a promoção por mérito 800 funcionários do público. Agora, a aprovação do decreto lei apresenta a resolução com a listagem com o número correto com o levantamento para depois funcionários públicos se identificam a promoção por antigüedade. Além de regime promoção baseado na antigüedade, seja menos estagnação e funcionários públicos sejam na carreira, que valoriza dedicação para o serviço público e que participam com a competição convencional. a partir do Semenes, bem-mira Semenes, GMN.